Ó, tipo assim, não tá de todo ruim, tá ligado? Não tá de todo ruim, tá bacaninha até, tá? Vai dizer que não! Oi, eu sou o Alisson e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e dessa vez trazendo pra vocês mais um videozinho de Tiny Town que vocês adoram, coisa linda, maravilhosa fazia um tempo aí que eu não tava trazendo, já fazia uns 6 dias e hoje, sem mais delongas, vocês já viram pela thumbnail o que eu vou tá fazendo aqui então eu quero pedir pra vocês primeiramente, vão aí embaixo, velho, e deixem o like vocês estão ligados que essa série é boa, vocês estão ligados que é bacana não esqueçam também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos que vão tá saindo aí no canal direto, ok? Eu tenho um canal secundário que tá tendo vídeo todos os dias, que não é de jogos VR é jogos não VR, na verdade, mas tá saindo vídeos nele, nele todo dia vai tá aí num card aí em cima, clica nesse card aí que você vai ser levado pra o canal secundário e é isso, vamos que vamos, vamos começar aqui a coisa toda hoje eu quero adicionar, como vocês já viram aí pela thumbnail no último episódio eu adicionei esse Sonic, esse Sonics.exe aqui, tá ligado? saindo aqui do portal dele, entrando no mundo a gente já tem aqui também o gigante, a gente tem o quatro braços, tá ligado? a gente já tá com uma galerinha colocada aí e hoje eu queria colocar o Mario o Mario eu não fiz ele, como eu já mostrei no último vídeo, tá ligado? esse aqui eu peguei pronto na workshop mesmo, tá ligado? mas eu gostei porque é o Mario e ele é todo separadinho em partes isso eu gostei, é muito bacana então é isso que a gente vai tá fazendo aqui hoje eu vou botar o Mario saindo daqui, tá ligado? num portalzinho no lado desse daqui do Sonic porque, porque sim, simplesmente deixa eu pegar aqui um portalzinho vamos botar um portalzinho só pro Mario desse jeitinho aqui, ó eu quero botar um bonitinho aqui assim, ó vai, calma, deixa eu botar ele legalzinho ó, ele vai tá saindo aqui também, aqui desse jeitinho aqui, bacana deixa eu tirar aqui o Snap a gente tira o Snap, deixa eu arrumar ele aqui na posiçãozinha mais ou menos assim olha só que coisa linda, maravilhosa é isso daí, gente que coisa linda vamos botar ele mais assim, ó mais retinho pra cá eu acho que vai ficar interessante ele vai tá saindo num bagulho diferente do do Sonic assim, vamos dizer, tá ligado? mais pulado assim acho que fica melhor definitivamente cara, eu tô pensando em fazer pro Mario quase a mesma coisa que eu fiz aqui pro Sonic tá ligado? fazer tipo esse negocinho assim, aleatório vindo talvez eu faça eu acho que eu vou fazer eu não sei eu posso fazer também tipo assim, eu acho que roxinho roxinho é aquela fase do Mario quando a gente entra no cano eu acho que é roxinho, né? eu não lembro direito vamos pegar esses daqui e esse daqui tá ligado? eu acho que assim vai dar pra fazer um negócio legal mais ou menos vem comigo cara, esse aqui tá horrível não vai dar pra lembrar de Mario disso vamos ter que ir do verde de novo vamos de verde verde eu sei que vai dar certo vamos deixar esse cara aqui mais um pouco pequenininho assim esse daqui também um pouco mais pequenininho agora a gente coloca eles aqui assim deixa eu pegar um tanto desse daqui assim e vamos pegar também aqui um tanto desse outro amigão aqui tá ligado? só pra gente poder fazer uma área aqui de saída igual eu fiz ali com o Sonic tá ligado? então vamos botar assim uns blocos grandes saindo primeiramente assim vai ser uns grandão isso, olha só que bacana eu quero botar uns menorzinhos assim também sabe? tipo perdidinho aqui assim que é pra poder dar aquela diferença aquele negocinho legal que vocês já estão ligados aqui ó tamo botando aqui eu não vou fazer o coitado do Mario ir tão longe tá ligado? então a gente vai simplesmente fazer até aqui acho que já tá ótimo vamos diminuir assim botar uns bloquinhos perdidos assim jogados pelos canos acho que assim tá ficando interessante vem comigo botar só mais uns bloquinhos pequenininhos assim ó pra adicionar um pouco a mais no negócio todo assim ó jogado aqui pra frente assim pra dar a quebra né é a quebra aqui ó lindo lindo esse aqui a gente não precisa nem desses outros aqui ó pode tirar todos eles coisa maravilhosa eu acho que eu vou ter que arrumar um pouco esse portal aqui também que ele não tá muito agora sim tá centralizado vamos utilizar aqui esse outro verde aqui também que é muito necessário pra poder dar um destaque melhor pra esse lance tudo ó aqui ó vem comigo colocando bloquinhos colocando bloquinhos pra poder dar diferença legal vamos vendo como é que vai ficando olha só coisa linda tá ficando legal eu acho tomara vamos ver deixa eu botar uns menorzinhos assim ó tipo em cima dos negócios aqui eu acho que vai ficar legal vai dar um detalhe bacana diferenciado vamos torcer que sim vamos torcer que vai ficar bacana demais vamos lá vamos lá falta pouco colocando só mais alguns bloquinhos assim ó perdidos perdidos eu quero botar um bem nesse meio aqui talvez não não vou botar nesse meio eu vou botar aqui assim ó pronto olha que coisa temos mais um negocinho saindo aqui esse aqui vai ser o do Mario a gente já tem aqui o nosso querido estimado Sonic ali daquele lado tá ligado eu queria só assim ó acho que eu precisava botar uns matinhos aqui do Mario né na verdade eu quero ver se eu adiciono uma coisa a mais aqui velho vamos fazer assim ó ih rapaz vamos pegar aqui esse conizão aqui bacanudo vamos botar ele aqui pra cima assim ó o ruim é que ele é um verde bem verde né então tipo assim tá quase não aparecendo aqui no verde todo eu acho que eu preciso de um mais escuro esse daqui é mais interessante esse aqui eu acho que vai destacar melhor vamos botar esse querido aqui assim ó desse tamanho aqui eu acho que tá bom tá assim, tá lindo maravilhoso só que ele tá flutuando agora seguindo essa mesma ideia a gente vai pegar esse outro querido aqui a gente aumenta ele assim ó e a gente vai colocar ele aqui em cima olha só a gente vai fazer assim daí então um cano do Mario tá ligado que é pra ele poder entrar no cano botamos aqui em cima bonitinho deixa eu ver ai cara tá maravilhoso deixa eu ver aqui tá lindo, tá lindo vem comigo subindo arrumando eu acho que tá melhor agora pra fazer a parte de dentro aqui mais escuro a gente vai pegar um conezinho assim só pra ele não interferir lá embaixo e vamos botar ele mais ou menos assim vamos ver se tá interferindo aqui em algum lugar não está, tá tudo certo será que se eu botar uns arbustos desse daqui fica legal? vamos testar assim a gente coloca ele desse jeitinho aqui assim ó coisa linda, diferenciado será que ficou parecendo uma pedra né? é tanto verde diferente que esse arbusto aqui já tá parecendo uma pedra já tá quase cinza isso aqui e cara eu acho que eu vou deixar assim mais ou menos vai ficar bonitinho e aqui eu só vou adicionar agora então o nosso Mario tá ligado? pulando aqui ó vamos lá eu vou começar montando pelo corpinho dele aqui a gente tem o torso dele eu vou deixar desse tamanho aqui mesmo tá ligado? vai ficar desse tamanho aqui e isso eu acho que eu não sei onde eu boto ele mais ou menos não sei se eu boto ele pulando aqui em cima já vamos botar ele pulando aqui em cima assim ó desse jeito eu acho que já vai alguma coisa tá ligado? então é agora vamos continuar o corpo dele a partir daqui a gente levanta esse bracinho pra cima como se ele estivesse pulando com o bracinho pra cima fazendo ia-ha botamos ele desse jeitinho aqui mais ou menos pera aí deixa eu dar uma bela de uma olhada eu acho que tá bem eu acho que tá legal vamos pegar aqui o outro agora esse aqui é o esquerdo a gente pode botar ele mais pra baixo aqui não tem problema ou eu posso botar ele jogado mais pra trás né? acho que jogado mais pra trás vai ficar mais legal deixa eu ver assim ó aí ó desse jeito aqui tá bacana desse jeito tá bacana vem comigo aqui a gente tem uma perna a gente pode simplesmente jogar ela assim pra frente assim ó desse jeitinho vamos ver se assim vai dar certo eu não sei e o pezinho a gente coloca aqui assim ó olha só que coisa linda que tá ficando tá horrendo na verdade deixa eu diminuir um pouquinho essa perna vai tá muito grande assim mais ou menos deixa eu ver isso aqui tá ficando horrendo cara tá realmente difícil de pegar uma posição interessante aqui pra ele tá ligado? eu vou ser obrigado a dizer não tô entendendo muito bem como é que eu vou fazer isso aqui de um jeito decente meu Deus talvez se eu jogar a perninha dele assim mais pra trás aqui assim ó acho que vai ficar mais legal tá ligado? vamos ver se isso aqui tá funcionando eu não tô conseguindo ver isso aqui funcionar a gente bota uma mãozinha desse lado de cá assim olha só que coisa linda maravilhoso e a outra mãozinha a gente coloca ela do lado de cá assim ó isso olha que maravilhoso que tá ficando esse braço aqui tá todo errado na verdade vamos arrumar ele aqui um pouquinho assim ó meu Deus isso aqui tá horrendo vamos botar a cabeça pra gente ver se isso aqui fica bonito com a cabeça tipo assim ó com a cabeça tá diferente tá ligado? a cabeça ela adiciona muito ao Mario né? porque tipo assim o Mario sem cabeça já não seria muito o Mario cara eu tô tentando muito aqui tá ligado? eu tô tentando muito fazer isso aqui ficar um pouquinho mais bonitinho tá ligado? pra ficar diferente legal olha só vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa sequer aqui pra dar uma melhorada nisso aqui ó tipo assim não tá de todo ruim tá ligado? não tá de todo ruim tá bacaninha até tá? vai dizer que não vai dizer que um pouquinho estranha essa mão dele aqui tá ligado? mas tá tudo bem cara eu acho que vai ficar mais ou menos assim ó ó tá lindo tá lindo tá maravilhoso essa perna aqui tá horrenda na verdade vamos tentar arrumar ela um pouquinho cara assim eu diria que numa escala de um a mil ele tirou um mas tá bacana ó tá legalzinho vai dizer ele tá até maior que o Mario que o Mario não que o Sonic o Sonic.exe é pequenininho ó o Mario é gigante tá ligado? ele vai detonar as pessoas aqui ele tá horrível olha só ou talvez ele tá vindo pra ajudar né nem todo mundo precisa ser mal aqui né vamos convenhar vamos convenhar vem comigo o ruim é que eu não tenho como botar moedinha pra ele tá ligado? porque eu não tenho moedinha aqui então eu não tenho como botar uma moedinha não tenho um bloquinho pra ele quebrar eu não tenho nada eu só tinha o Mario coitado ai eu tô precisando modelar mais coisas pra ajudar aqui mas eu acho que é isso tá ligado? não tem muito mais o que fazer a gente já conseguiu colocar aqui também o Mario entrando no nosso mundo tá ligado? agora a gente tem eu acho que eu percebi que a perna dele tá um pouquinho torta acabei de perceber aqui isso pronto acho que assim tá melhor agora sim ele tá entrando aqui pulando em cima do cano vamos ver qual vai ser o próximo o próximo bicho que a gente vai botar aqui qual vai ser o próximo personagem que vocês querem que eu coloque aqui ok? se vocês chegaram até aqui no vídeo não esquece galera vão aí embaixo agora comentem Super Mario por causa que né fizemos aqui o menino aqui construímos o Super Mario então está aqui nosso amigo Mario entrando no mundo não sei como é que ele vai entrar nesse cano olhando agora pro tamanho dele talvez isso não dê muito certo ok? mas ele tá aqui dentro junto com o Sonic.exe se vocês gostaram não esquece deixa o like aí embaixo ok? se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos e ativa o sininho galera que é muito importante pra receber notificação nova ok? não esquece de deixar aí nos comentários sugestões de o que vocês querem ver mais aqui no mundo do Tiny Town pra eu poder trazer eu vou voltar a modelar algumas coisas então pode pedir o que vocês quiserem tá ligado? eu vou sempre criar o que não der pra ter então é isso eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo vamos deixar vocês aqui com essa linda imagem aqui do nosso Super Mario pulando tchau tchau